Fala pessoal do canal, Buxo Master na área, estamos aí de novo pessoal, final de semana naquela atividadezinha aí que a gente já conhece né, vou esperar hoje aqui ó, a copaíba a copaíba tá jogando aqui, olha aí como é que tá aí de baixo aí aqui ó, tem uma flor de paca também, primeiro flor de paca aqui começando, cair também paqueira, olha aí ó, olha como é que tá aí, não vou nem pisar muito aqui, que eu cheguei de pontinha de pé, aí ó, paqueira tá jogando, de um lado aqui da descida aqui, essa paquerinha aqui jogando, e aqui atrás de mim na minha esquerda, copaíba aí ó, pau de óleo, copaíba, aqui ó, olha como é que tá aqui, os trilheiros aqui, aqui tá chique, uma mutazinha aí, vamos subir pra cima galera, esse aqui tá né, com essa passagem aqui, com o pé da copaíba, olha como é que tá liso isso aqui, olha aí, vamos ficar por aqui galera, 秋 Kob Jordi óleo 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 Obrigado.